Oito horas mais doze minutos e como acontece todas as quartas, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a presença do prefeito Vitor Lippe e toda a sua equipe de assessores, Carlos Laíno, Abel Molina, conosco aqui também. Aliás, prefeito, estamos servindo aqui um delicioso café da Soriana, eu estou sabendo que fez sucesso com o integrante da equipe, hein? Carlos Laíno já deu nota dez para o café da manhã, que realmente é muito gostoso, né prefeito? É bom começar o dia bem alimentado. Sem dúvida, já tomei um cafezinho, agradeço, que é bom, né? A gente acorda cedo e está trabalhando muito, então a gente ser recebido com um cafezinho gostoso é ótimo. Que aliás, começando o dia muito bem, né prefeito? Bem alimentado, porque hoje o prefeito segue direto para a capital paulista. Minha terra, benefício para mil famílias, é mais um projeto, mais um sonho para as famílias aqui de Sorocaba, nessa questão da regularização fundiária. E hoje o prefeito estará ao lado do governador, justamente para assinatura, oficializando essa questão aqui em Sorocaba, né prefeito? É, Fábio, bom dia Fábio, bom dia aos ouvintes da Rádio Cruzeiro do Sul. Nós estaremos em São Paulo, eu estarei em São Paulo daqui a pouco e essa vai ser mais uma ação importante do governo do estado aqui para ajudar Sorocaba. Nós tivemos aí muitas ações importantes, quer seja um apoio vindo da Toyota, do nosso parque tecnológico, aí das duplicação das marginais da Raposo, que são mais de 50 milhões de reais investidos aqui em Sorocaba, a questão do nosso ambulatório médico de especialidades, a rede Lucimontoro, as oito escolas públicas estaduais que nós recebemos, a duplicação das vagas das escolas técnicas profissionalizantes, que nós estamos ampliando aí de 2.300 para mais de 5 mil vagas. Nós teremos também aí, já tivemos, desculpe, nós já tivemos aí a ampliação da FATEC com mais 1.400 vagas para os nossos jovens. Enfim, muita coisa boa tem acontecido e agora nós temos mais essa boa notícia para Sorocaba, que é a história lá do Jardim Nova Esperança e uma parte da Vila Barão. Essa região, ela foi ocupada há quase 30 anos atrás, só que essa terra pertence ao governo do estado, então não havia como o município tentar regularizar isso. Então, agora o governo do estado está repassando através do ITESP para a prefeitura municipal de Sorocaba e a prefeitura, então, vai proceder à regularização fundiária dessa região, regularizando essa região, trazendo inúmeros benefícios, a valorização da área, a garantia desses moradores realmente poderem comercializar essas unidades, poderem melhorar suas unidades, a melhoria das condições de comércio local também, porque isso permite financiamento e uma série de outros benefícios. Então, nós estamos muito felizes, temos que agradecer mais uma vez ao governador, ao governo do estado e nós estaremos continuando aí o nosso trabalho de regularização fundiária. Por sinal, nós já conseguimos a regularização fundiária na região do Parque São Bento, mais de 3 mil famílias beneficiadas, na região do Ipiranga, mil famílias. Estamos trabalhando agora no Laranjeiras, a prefeitura está trabalhando bastante na região do Laranjeiras, mais 400 famílias deverão ser beneficiadas. A informação que eu tive da minha equipe, que está trabalhando muito para isso, é que mais de 200 já estão cadastradas e agora esse benefício para mais mil famílias lá na região do Ipiranga. Então, nós estamos satisfeitos com essas questões sociais que vêm ajudando muito o Sorocaba. Nós vamos continuar trabalhando muito em relação à regularização fundiária, essa é uma prioridade absoluta do nosso governo. Quero agradecer à Câmara Municipal, que tem sido uma parceira muito importante da regularização fundiária aqui em Sorocaba. Inclusive, né, prefeito, nessa questão, assinando hoje, oficializando toda essa questão, nesse ato hoje na capital, em quanto tempo essas famílias terão os seus documentos na mão, realmente, para poder descontar? Eu não vou estimar uma data, mas eu diria que a situação é muito favorável. Nós já fizemos levantamento socioeconômico, o levantamento planeautimétrico para todas essas casas, porque cada um desses documentos tem um processo e esse processo precisa ir para o cartório. E nós temos um outro grande benefício do nosso governador. Ele conseguiu fazer uma lei estadual que abaixou as taxas dos cartórios, que antes a cobrança mínima para regularizar uma casa, ou para você conseguir a documentação de uma habitação, era R$ 2 mil. Isso baixou para menos de R$ 200, baixou em 10 vezes. Então, você vê que agora nós temos a condição para resolver isso. Eu não vou estimar isso em prazo, mas nós vamos continuar trabalhando muito e nós estamos muito próximos disso acontecer. Vamos trabalhar muito para ver se até o final do ano ou até o começo do ano que vem nós já temos essa região também beneficiada aqui em Sorocaba.